Música Olá nobres vassalos, eu sou o Luca Wittbosowski e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a relação custo-benefício de equipamentos e itens medievais. Medievais eu falo mais no sentido de recreacionista assim no caso do que realmente medieval feito na Idade Média e veio parar no dia de hoje. Mas é uma coisa recreacionista assim, tipo técnicas, tipo espadas que simulam espadas de Idade Média ou sei lá, armaduras, roupas. E essa é uma questão muito interessante, que assim como o vídeo anterior que eu vi num post de Facebook, esse aqui também. Eu vi em post de Facebook, eu vi em vídeos do Metatron, eu vi em vídeos do Scalagrin. Sim, existem outros youtubers medievalistas e vocês sabem disso, já falei um monte deles para vocês aqui. E sim, eu acompanho eles. Alguns são muito bons no final, mas é tudo gringo, então tipo, é foda. É foda youtuber medievalista brasileiro, são muito raros hoje ainda. Tanto que eu acredito que por esse motivo vocês sigam o canal aqui, porque não deve ter. Tá bom, talvez vocês sigam porque gostem do que eu falo, coisa assim, ou do meu jeito de falar. Mas imagino que vocês que procuraram medievalistas no Brasil saibam que não existem muitos outros. E os que tem são geralmente muito restritos às áreas que atuam e dificilmente falam de uma forma geral assim. Mas vamos falar de equipamento aqui. No caso, equipamentos custo-benefício. Nesse caso, falando apenas de equipamentos medievalistas, medievais, assim, nada de neo-medieval. No sentido de fantasioso. Não, falo só de coisas que realmente possam ter existido na Idade Média. Como saber se o custo-benefício é realmente bom ou não? E realmente existe alguma relação entre mais cara e melhor? E a minha resposta é a seguinte, sim e não. Sim, por quê? Existe uma tendência natural às coisas mais caras serem melhor feitas. Terem uma qualidade melhor, porque tipo, uma coisa mais cara provavelmente vai exigir mais de quem a criou. Então o cara tende a cobrar um preço mais caro por isso. Porque foi uma coisa que exigiu mais, pra poder ter uma qualidade melhor. Mas isso não é uma verdade absoluta. Quando eu falo que não é, não é mesmo, gente. Porque o mais caro não significa que ele seja melhor para o uso. Ele pode ser mais caro porque foi feito por uma pessoa famosa. Ele pode ser mais caro porque teve que se trazer de muito longe. Ele pode ser mais caro porque pertenceu a alguém. Alguém que gerou um valor por ter pertencido a essa pessoa, esse equipamento. Pode ser mais caro por ser mais decorado. Pode ser mais caro simplesmente porque o vendedor vendeu numa loja de shopping em um local de exposição caro. Enquanto o outro vendeu na internet em um lugar barato. Então, sim e não. Vamos pegar um exemplo de um mais caro que se justifique. Por exemplo, uma cota de malha rebitada tende a ser mais cara que uma cota de malha de butted mail. Butted mail, pra quem não sabe, é o termo utilizado na língua inglesa para se referir às cotas de malha meramente encaixadas. Sem rebite, nós ou qualquer outra coisa que prendesse as argolas, que mantesse as argolas mais fixas. As argolas estão meramente encaixadas. Esse tipo de cota de malha é uma qualidade pior porque ele dura menos golpes. Ele precisa de menos golpes pra ser quebrado, ser. Sim, cota de malha quebram. Eu não vou ser hipócrita com vocês. Elas dificilmente vão ser cortadas, mas elas podem ser quebradas com a força da arma. Com a força do impacto ou o ângulo que ela foi acertada. Então elas quebram ou desencaixam, vamos falar em termos mais claros. Elas podem ser quebradas ou desencaixadas. Então uma cota de malha rebitada, rebitada é força de pressão, não precisa ser rebitada mesmo. Ela pode ser soldada, pode ser presa de outra forma, mas se tiver alguma coisa a mais que o mero encaixe pra prender, ela tende a resistir mais, a durar mais e a proteger melhor a pessoa que a usa. Então, esse tipo de cota de malha normalmente tende a custar mais caro. Porque requeram esforço a mais do que meramente encaixar, né? Agora, isso significa que ela sempre vai ser mais cara que a Butted Mail lá? Não. Primeiro porque as Butted Mail no Brasil custam uma fortuna, né? Acho que os caras que fazem cota de malha aqui devem ou fazer de forma muito artesanal, assim, não ter mecanizado nada do processo, nem a produção das argolas. Porque os caras vendem a... Eu nunca vi uma cota de malha aqui a menos de 400 reais. E 400 a que eu vi era pequenininha ainda, não era nem de manga longa ou comprida. O que eu acho um absurdo, porque... Eu tenho uma que eu fiz, mas uma que eu comprei, eu comprei lá na Europa. Eu paguei 200 reais. Sim, eu paguei em euro, não paguei em real, mas não custou 200 euros, custou bem menos. Em uma época que o euro também era mais barato, mas enfim. Mas eu paguei o equivalente a 200 reais nela. Feita por um fabricante profissional. Feita por uma armoraria tradicional, assim, lá de Portugal. Então eu acho meio absurdo, assim. Lógico, daí ter sido mecanizado o processo de produção das argolas ou alguma coisa assim. Eu imagino que não deva ter sido tão artesanal do início ao fim. Mas, cara, produzir uma cota de malha de forma artesanal do início ao fim é loucura. Eu mesmo não produzo as minhas de forma completamente artesanal. Eu mesmo já mecanizei, tipo, a produção das argolas. Os encaixes eu ainda faço manualmente hoje. Por enquanto, eu ainda nunca fiz uma cota de malha que não fosse butted. Mas, eu estou pra iniciar mais tarde como fazer uma cota de malha rebitada. Eu vi como fazer os rebites de cota de malha. E meu próximo passo é esse, fazer uma cota de malha rebitada. E ainda assim, eu não faria ela toda manual. Porque eu sei que é loucura enrolar o arame manualmente. Cortar o arame todo manualmente. Pra depois fazer todo aquele processo lá de encaixar e martelar os rebites. Encaixar e martelar os rebites tem que ser manual. Não tem jeito. Isso ainda não inventaram uma forma mecanizada de fazer, acredito eu. Porque o dia que inventar a cota de malha vai passar a custar 50 reais. Vai custar 50 reais tranquilamente uma cota de malha. O dia que inventarem, parece que fazer isso. Mas, eu já mecanizo a produção das argolas. Porque eu já sei que toma muito tempo, dá muito trabalho. E é uma coisa que não faz sentido produzir manualmente. A argola em si. Então, tipo, eu já tenho um lugar pra enrolar a minha hora e eu me fazer minhas molas. Mecanizado, assim, por meio de uma furadeira. Eu já corto de forma automática também. E eu sei o quão eu melhorei desde o último vídeo que eu fiz sobre isso. Já ficou um pouco mais avançado o meu processo nisso. E eu tento inovar. Porque eu sei que isso vai ficar muito caro também, né? Se um dia eu quiser vender. E a mesma coisa é válido pras espadas. Tem gente que vai cobrar mais caro porque foi mais artesanal. Não necessariamente sempre uma espada de qualidade melhor. As vezes uma que foi forjada, mas forjada com martelo automático. Aquelas marretas automáticas, assim, tipo o do Manate Arms. Pode ter uma qualidade tão boa quanto um que martelou na mão a espada. E pode ter uma qualidade tão boa também quanto uma espada feita numa forma, num molde. Que é uma técnica medieval também, na Idade Média. Eles faziam formas para as espadas. Nem toda espada era martelada. Diga-se de passagem, as melhores espadas eram feitas em formas. Porque assim você conseguia temperar melhor o aço. Mas existe a mística do ferreiro. De que, ah, porque o ferreiro foi lá e forjou e dobrou o ferro, vai ficar melhor. Não necessariamente é uma verdade isso. Mas é necessariamente uma forma de deixar ela mais cara. E isso eu tenho que admitir. Forjar uma espada num molde é muito mais fácil. E também, se você for um bom mestre na metalurgia, você consegue manter a qualidade do metal melhor. Se fizer esse processo. Quanto às roupas, a mesma coisa. Pra tudo no geral. Porque no geral, essa parte do artesanal pesa muito no preço das coisas. Quanto mais artesanal é uma coisa, mais cara ela tende a ser. É porque o mais esforço requeriu da pessoa. E a pessoa que fez, provavelmente vai ter que pagar as contas dela. Se ela faz pro hobby, provavelmente, talvez até consiga um precinho melhor. Mas se ela tem que sustentar a partir disso, ela vai cobrar mais caro. Então, geralmente, o artesanal acaba tornando as coisas mais caras. Não tô falando que ele é ruim, tá? Mas ele acaba deixando as coisas mais caras, muitas vezes, de forma não necessária. Porém, apesar de tudo isso, em meus produtos e minha loja. Eu ainda não produzo, como eu vou dizer, essa parte de equipamentos, assim. Espadas, escudos, armaduras. Planejo começar em breve a vender escudos. Eu produzo, sim, mas não produzo pra venda ainda. Mas eu planejo em breve começar a produzir pra vender os escudos. E no meu caso aqui, eu confesso. Eu tento não deixar artesanal demais também, pra poder manter um precinho competitivo pra vocês. Porque o Projeto Feudo não pode parar só por causa de um preço artesanal que vai deixar tudo absurdamente caro. Se quiserem ver nossos produtos, o link está na descrição pra nossa loja Nelo7. Ou o link pra entrar em contato comigo pela página também. Pela página tem um descontozinho, porque não tem as tarifas lá. Por esse vídeo é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado, meus assados. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.